Olá, meus queridos, no e-mail que está vindo aqui, nós vamos acompanhar o caso de uma pessoa que se dedicou bastante para outra pessoa, tomou um pé na bunda, foi para o fundo do poço, e aí? A hora que eu chego no fundo do poço, é agora que eu saio ou eu vou afundar um pouco mais? Como você saber que, de fato, você não quer mais a outra pessoa? Quando que isso acontece? Em que momento isso acontece? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dele que diz assim. Boa noite, André. Ouvi muitos dos seus vídeos durante longas caminhadas, depois de uma separação traumática, me ajudaram muito. Levei duas semanas para conseguir sair do buraco. Precisei chegar no fundo do poço para sair. O meu foi um baque muito grande, pois a pessoa que eu namorava, eu ajudava em tudo. Ela é muito inteligente e já está terminando a segunda faculdade aos 24 anos. E eu fazia de tudo para a relação dar certo. Depois de quatro anos, quando ela estava quase terminando a faculdade, ela disse que tinha outros planos. Eu já desconfiava que isso poderia acontecer e foi um choque muito grande. Eu chegava a andar quase 100 quilômetros de moto com ela para cima e para baixo, levando ela para a faculdade. Foi difícil e está sendo difícil, mas tudo passa. Depois de chegar na sarjeta mesmo, de dormir bêbado, em banheiro de uma festa. No dia 31 de dezembro de 2022, eu decidi que a partir do dia 1º de 2023, minha vida iria mudar. Eu estava na sarjeta, ela indo para festas e provavelmente se envolvendo com um rapaz que é do tipo dela. Um nerd da sala dela e eu quase acabando com minha vida. Desse dia de ressaca, no último dia de 2022, eu matei meu sentimento por ela. Hoje penso em mim, abdiquei de muita coisa para voltar a estaca zero. Mas Deus sabe o que faz. Eu vou ser feliz de novo. E aí termina. Olha, meu querido, que bom, né? Provavelmente você escreveu isso no comecinho de 2023, no comecinho desse ano. Agora a gente está em outubro. E eu acredito que você escreveu isso até como um marco, talvez, né? Vou enviar, mesmo sabendo que e-mails gratuitos demoram para ser lidos. Justamente por causa da fila de espera. Mas eu acredito que você fez isso até como, sabe? Eu estou reforçando isso aqui. Tipo, isso é o meu propósito. Chega, já deu. E a gente tem o momento do chega, né, gente? Graças a Deus. Que a gente tem esse momento. É o momento da virada de chave. É o momento onde, está vendo, tudo aquilo que talvez eu via, mas eu não estava absorvendo, parece que agora eu absorvo. Sabe, parece que cai. É a famosa expressão, caiu a ficha. Eu tomo posse. A hora que a ficha caía, então era a hora que ia completar a ligação, a ficha caía, né? As fichas iam caindo no orelhão. Eu tomo posse disso. Ou seja, eu estou aqui, estou na sarjeta, eu estou caído dentro de um banheiro. Banheiro, que nojo, né? Eita! Que nojo! Estou caído dentro de um banheiro de fé. Banheiro de fé. Nossa, olha, chega até a me arrepiar. É aquela nojeira, né? De festa ainda. Oi, banheiro masculino. Ó! Deus, os homens, tudo bêbado e você caído aí. Então, às vezes, é nessa hora. E aqui eu me lembro daquela cena da Grazi Massafera. Eu falei dessa cena já algumas vezes aqui no canal. E eu achei a Grazi Massafera naquela cena. Gente, eu achei espetacular. Eu acho que eu nunca tinha sentido tanta verdade numa cena quanto aquela cena que a Grazi fez. Eu não me lembro agora o nome da série, né? É uma série que fez bastante sucesso. Verdades Secretas era essa série. Aí a Grazi foi se envolvendo numa modelo famosa, linda, maravilhosa, mas começou a se envolver com droga. E foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E aí até que ela entrou no crack. Já estava vivendo na Cracolândia. E aí um dia ela entrou numa loja. E aí ela entrou numa loja, tipo... Ela não sei se entrou pra pedir emprego, se ela entrou pra... Ou o vendedor já foi meio que tocando ela da loja, né? E aí a hora que ela está saindo, tocada da loja praticamente, ela olhou no espelho. E ela viu aquela imagem dela, né? Feia. Então quer dizer, uma modelo famosa que desfilava em passarela. E feia, aquele cabelo feio com manchas no rosto. Aquele dente amarelo, né? De usuária. E aí ela começou a chorar. Mas o choro que a Grazi fez, olha, me toca até agora, quando eu lembro. Foi um choro de dor. Foi um choro de dor. Foi um choro onde eu me deparei. Eu consegui enxergar onde eu cheguei. Que eu acho que é o que você está colocando aqui, meu querido. Eu precisei chegar no fundo do poço pra poder sair. Então assim, o que você relatou aqui, meu querido, eu estou vendo naquela cena da Grazi. Olha, se eu pudesse parabenizar a Grazi pessoalmente, eu juro, eu falaria mulher, que cena foi aquela? Ela deu show e muita atriz naquela cena, gente. Porque aquela cena, você vê a dor, ela representa a dor ao se ver e ao tomar consciência. Ou ao menos eu consegui captar toda aquela cena, não sei, mas me marcou muito aquela cena. Então assim, tem momentos, gente, na vida da gente, que é o momento que foi. Foi a partir desse fato que ela buscou ajuda, buscou se internar numa clínica. Ela quis ajuda a partir daquele momento. E ela conseguiu sair. Ela foi saindo e depois ela começou a ajudar também outras pessoas. Então assim, mas depois de muito tempo... Não pensa que a série mostrou uma coisa mágica. Ah, ela saiu, está tudo linda, maravilhosa. A série mostrou todo um processo pra ela sair daquilo, pra ela conseguir. E uma luta diária pra permanecer limpa. Então, meus queridos, tem um momento na vida da gente que isso acontece. Ou seja, eu tomo posse de tudo aquilo. Eu vi que eu cheguei no fundo do poço e eu percebo, eu não quero isso aqui. E agora, num caso de término, como é o caso que a gente está analisando aqui, é que eu usei a cena de uma pessoa viciada em drogas, pra mostrar que, num caso de término, eu tomo posse, eu chego, vi que eu estou no fundo do poço, e eu tomo posse e eu vejo, eu não quero mais. É diferente daquela pessoa que está caindo, não chegou no fundo do poço ainda. Ela está caindo e ela quer a pessoa ainda. Então, assim, quando a pessoa toma essa consciência, eu cheguei no fundo do poço, eu não quero mais a pessoa. Eu não quero. Eu não quero mais isso pra mim. Então, é nessa hora que eu começo a minha reconstrução. Porque eu não estou mais conectado na outra pessoa. O grande problema das pessoas se reconstruírem no pós-término é porque elas continuam conectadas na outra pessoa. E, no fundo, no fundo, elas querem que a outra pessoa se arrependa e volte pra elas. Por isso que o pós-término é muito difícil. Pra quem ainda fica nessa expectativa de que o outro se arrependa, de que o outro reconheça quem eu sou, de que o outro passe a me valorizar, de que o outro valorize o que eu fiz pra ele, vamos abandonar isso. Ah, André, mas a pessoa tá vendo? Eu fiz tudo o que fiz agora, que ela tá se formando, ela me deixou. Meu querido, se ela te usou, né? Não sabemos. Mas se ela te usou, você pode ter certeza que uma hora ela vai pagar. Disso, gente, hoje em dia, no passado, eu já tive. Hoje em dia, eu não tenho a menor dúvida de que a pessoa vai pagar. Ninguém vai embora, né? Ninguém some da existência, porque a vida é eterna. Então, se nosso espírito é imortal. Então, se não for agora, vai ser numa próxima. Então, assim, numa próxima, a pessoa vai pagar os débitos. Não adianta. Débitos devem ser pagos. Então, não fique você querendo que ela reconheça, que não reconheça, que não sei o que, que isso, que aquilo. Siga você a sua vida. Não fique aí remoendo porque foi ingrata, porque foi isso, porque foi aquilo. Deixa ela seguir a vida dela. E ela vai prestar conta das coisas que ela fez. E você vai prestar conta da sua. Então, assim, escuta, Deus me deu uma vida pra eu viver. Ao invés de eu viver, eu fiquei remoendo o que eu já tinha vivido, e fiquei desejando que a pessoa pagasse, e deixei de viver. Então, olha só, eu acabei comprometendo a minha missão, acabei não vivendo coisas que eu deveria ter vivido, porque eu fiquei conectado numa coisa que já não era mais pra eu estar conectado. Então, parabéns, meu querido. Chegou no fundo do poço, tomou posse, e começou agora o processo pra sair desse poço. E, ainda bem, quando a pessoa toma consciência do fundo do poço, é aí que ela pode começar a subir. Porque quando a pessoa tá caindo ainda, não tomou posse, que, cara, olha o ponto que você chegou. Ela continua, continua, e vai criando expectativa, e vai querendo, no fundo, no fundo, que a outra pessoa volte com ela, e assim vai. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Fico aqui aguardando a sua inscrição.